Música A foi em retém visita o secretário de Estado de Comunicação Social, gestor no jornalista Rádio Comunidade Los Palos, no Manatuto, o SUS-SECOMS, ato resolve o problema NB, Rádio Comunidade Sira Enfrenta, Liu Liu, equipamento, pode ajuda a serviço jornalista. Primeiro, o SUS-SECOMS, ato, a muda, se for aceitar o instrumento para a realização. Segundo, equipamento. Equipamento, o SUS-SECOMS, computador, o celular, coisas que ato tudo. A minha laptop, o celular, o celular, o celular, o celular, a cobertura. A minha laptop, o celular, o celular, o celular, o celular, o celular, o celular. A preocupação será o gestor no jornalista da Rádio Comunidade, secretário de Estado de Comunicação Social, expedito de Asimena Sateten, além de problema equipamento. A Rádio Comunidade Balumós enfrenta problema com o edifício, mas o governo lheu-se e secoms se busca meios onde resolve o problema. A Rádio Comunidade Balumós enfrenta problema com o edifício, mas a Rádio Comunidade Balumós enfrenta problema com a Rádio Comunidade Balumós. e a Rádio Comunidade Balumós precisa de apoio, e a Rádio Comunidade Balumós precisa de atenção. Não é o governo que se for atenção, a capacidade do governo é importante, a Rádio Comunidade é front-line, a linha frente da informação e da comunidade, mas a Rádio Comunidade Balumós precisa de atenção, a necessidade do medias da Rádio Comunidade. A Rádio Comunidade Balumós enfrenta problema com o edifício,